Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal da Waladis Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Kingdom Hearts Final Mix detonado 100% platina. Vamos continuar de onde a gente parou. Estamos com o Sora no nível 37. Falta um bocado ainda para ele ir para o 38. Vamos continuar vindo por esta porta. Teremos inimigos novos agora. Inimigos mais de piratas. E eu estou aqui batendo muito nesse inimigo que está com o Stop que jogaram nele. Pode vir inimigos. Deixar aí o Peter Pan na nossa equipe para aumentar as chances de drop. Drop de item raro. Eu gosto das musiquinhas daqui. Eu gosto desse mundo do ambiente. Acho muito legal. Tem mais inimigos aqui em cima. Vamos eliminá-los. Foi. Aqui nós temos uma Trinite amarela. Não temos acesso a ela ainda, então vamos vir aqui. Nessa porta. Essa câmera está meio bugadinha. Vamos eliminar aqui todos esses barrios. Barris, no caso. Olha só esse Heartless do Sora. Está vendo? Ele vai ficar aparecendo diversas vezes. Que é o Heartless que o Riku invocou. Só destruir todas essas caixinhas aqui que não são caixas. São inimigos para ganhar 4 de XP. Beleza. Feito isso, a gente vai se jogar nesse buraco. E mais uma vez o clone do Sora vai aparecer. Vamos eliminá-lo. Temos que eliminar todos eles que aparecem. Vamos eliminar todos os inimigos. Acho que esse mundo aqui não vai ser muito demorado, não. Acho que dá para terminar agora nesse vídeo. Espero, né? Assim espero. Não tenho certeza. É que para vocês aí, vocês já conseguem ver o tamanho do vídeo. Como eu ainda estou no começo, aí não dá para ter uma noção de qual tempo que foi. Só eliminar todos os inimigos aí, ó. Bem mais drops, está vendo? Com o Peter Pan na nossa equipe. Aqui tem bastante inimigos mesmo. Parece que não para de aparecer. Normal. Eu poderia resumir aqui a... Como que é a partidazinha aqui? De batalha, mas eu nem vou resumir não. Aqui é tranquilo. Não. Já foi. Ah não, já foi não. Olha só. Trolado. Já não estamos tão longe de fazer final nesse jogo. Mas se vocês forem perceber, toda vez que eu salvo lá, vocês veem o tempo que está... É... Que eu já tenho de jogo, né? Tem um troféu que a gente precisa de fazer final no jogo em menos de 15 horas. Isso a gente vai deixar para o speedrun, que eu vou fazer também. Vamos ver a animaçãozinha aí. Então, como você pode voar? Como você pode voar? Qualquer um pode voar. Qualquer um pode voar. Oh, você ainda não se desfazou, Tink? Só um pouco de pique. Aí, agora você pode voar. Agora você pode voar. Esse pato teto. Ops, melhor, esse pato Donald. Ele não conseguiu voar. A Sininho jogou um encantamento na gente. E agora a gente vai ter a habilidade de voar nesse mundo. Existem sete, suposto. E Maleficent diz que ela não é uma das elas. Poissam-se assim que possível. Deixem todos os mortos atrás, incluindo ela. Depois do problema de capturar ela? E por que aquelas sete? O que o Maleficent está planeando, de qualquer forma? Quem sabe. Assim que significa voltar a Cairi, eu não posso mais importar. Você está gastando seu tempo. Eu, os Heartless, derrotaram o coração dessa garota. Eu vou pegar a minha outra mão, ela está perdida para sempre. Eu vou encontrar, não importa o que. Uh, Captain? O que? Os prisioneiros escaparam. O que mais, Peter Pan está com eles. O que mais, Peter Pan está com eles? Tudo bem, amigo. Traga o hostage para o meu cabine, Smee. Volta para ele! É, parece que o Riku está realmente do mal para tentar fazer o bem. Ele quer realmente proteger a Cairi. Peter Pan? Olha só, ele encontrou a menininha. A Wendy. Por favor, corre. Os piratas estão vindo. Eu já estou aí, segura aí. Tipo isso. Tem alguma outra garota com você? Tem alguma outra garota com você? Ah, sim, tem. Mas ela parece estar dormindo. Ela não tem um minuto. Kairi? Kairi? Kairi! Vocês viram só que a Kairi está meio que em transe? Situação de transe. Isso é normal, vocês vão entender o porquê que ela está assim. Mas é realmente a verdadeira Kairi. Aí ele ficou feliz por ver ela se mexer. E ela foi levada. Wendy! Ei, vamos lá. Aqui nós teremos alguns baús para pegar. Ou melhor, não sei se é só esse. Deixa eu ver. Meteor Jig. Agora a gente vai vir aqui. Essa câmera não está me ajudando muito. Quando se trata de olhar para cima. Vamos vir aqui. E subir aqui. Eu acho que era aqui. Deixa eu vir nessa porta. Deixa eu ver isso aqui que tem o save. É aqui que tem o save. Vou colocar o... Pato Donald na nossa equipe. Para poder utilizar a Trinity. Que tem aqui. Prontinho. Done. Tem uma Trinity aqui. Por que essa câmera está muito ruim? Aí. Eles liberaram uma escada. Só com os três juntos que a Trinity pode ser ativada. Quando está com o... Com o Peter Pan. Não dá. Agora vou colocar o Peter Pan novamente. Opa. Peraí. Só que... Eu vou colocar o Pateta no lugar do Donald. Pronto. Agora a gente vai ir... Para a escada. Com o Peter Pan na equipe é melhorzinho. Aí a gente vai ver uma animação. Olha só que muito louco. A melhor forma de acabar com esse inimigo é usando Stopra. É. Ele fica parado enquanto a gente espanca ele para ele não ficar fugindo. Viu só? É muito bom que ele fica fugindo. Olha lá. Viu? Só ficar usando Stop nele. Melhor coisa. A melhor forma de bater nele é mais fácil. Deixa eu me furar. Ah, errei. Porque ele já estava escondido. Olha a minha vida. Ele é difícil. Ele é difícil mesmo. Normal. Ele vai criar clones. Está vendo? Tem que acertar o verdadeiro. Deixa eu ver se eu consigo usar Aether. Para continuar usando Stop nele. Errei de novo. Porque ele se escondeu bem na hora. Tem que usar na hora que ele não estiver agachado. Não dá para usar Stop mais. Eu não tenho mana suficiente. Então vamos na raça. Vem cá, então. Eita. Ele já aparece espancando. Olha, ele quando aparece tem que ficar defendendo ou rolando. Aí, olha. Ganha 20 de experiência quando a gente contra-ataca o ataque dele. Ele já aparece. Deixa eu me curar. Olha lá. 20 de experiência cada vez que a gente rebate o ataque dele. É difícil. Pena que eu não tenho magia para usar Stop. Mas está acabando. Acabou. Olha só a XP que a gente ganhou dele. Deu até para fazer um up aí. Deu para upar no caso. Fazer um up foi terrível. Olha que muito louco. Eu gosto muito desse Sora Sombrio aí. É muito legal. Tudo que é Sombrio, basicamente assim, é bem mais legal, né? Por que será? Bom, a gente vai vir aqui. Pegar esse Balzac. Mais Dálmata. Perfeito. Aí, olha. Já achamos bastante Dálmata. Está quase acabando os Dálmata já. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Nada. Vamos só vir para esse chão aqui, olha. Examinar, está vendo? De onde a gente veio. E desce. Não foi exatamente de onde a gente veio. O que, olha. Wendy. Vamos, Tink. Não agora. Vamos, Ninho. Não agora. Como assim? Ele vai ajudar. Wendy. Aí, a gente pega esse baú aqui. Proteratim. Deixa eu ver se algum desses anéis que a gente conseguiu agora são melhores. Olha, esse aqui diminui o HP bastante, mas aumenta a força e a defesa. Eu vou pegar. Esse aqui aumenta a defesa. Deixa eu ver. O HP vai para 21, a defesa vai para 24 e aumenta o HP. Não. A defesa aumenta. Eu não quero diminuir a força. Eu estou focando em ter força. Deixa eu ver se tem alguma coisa melhor para o Donald. Porque sempre que eu tiro uma do Sora, provavelmente eles são úteis para colocar nos outros personagens. Aí eu vejo aqui, nos atributos, o que é melhor. Para o Donald, eu sempre vou dar prioridade a MP. Diminui o MP, já não vou deixar nele mais. Agora, no Pateta, deixa eu ver. Esse aqui aumenta a força e diminui a defesa. Não. Para o Pateta, ele tem que ter HP e defesa, não força. Então, se diminuir o HP, principalmente, já não dá para trocar mais. Melhor não trocar. Esse aqui aumenta o HP e a força e diminui um pouquinho a defesa. Eu vou deixar, porque aumenta bastante o HP. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Agora, o Pateta está com 60 de HP. Beleza. A gente vai vir nessa porta. Vamos eliminar os inimigos aqui. Foi? Foram-se todos? Foram. Agora, a gente vem nessa porta. Agora, a gente sobe. Com licença, rapaz. Inimigos surgiram aqui em cima. A gente estava aqui, só foi para pegar aquele baú mesmo e ter animação. Por isso que a gente foi ali por baixo. Não, 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 não. Cai. Cai. Chateadamente. Achei que ia fechar o chão. Mas, beleza. Vamos voltar e eliminar os inimigos de novo. Está dando 34 de XP. Já está legal já a XP que esses bichos estão dando. Então, compensa muito lutar contra eles. Até os Hartleezinhos mais bestinhos, que são esses aqui, iniciais, estão dando 10 XP. Pronto? Acho que pronto. Já acabaram-se os inimigos. Agora, a gente vai vir por essa porta aqui, ó. Quanto é que eu não desejo, esse fricô. Rápido com essa garota sem nem nem dizer adeus. Rápido de onde? Me diga, onde ele foi? Para as ruínas do Bastião. Onde o Malepicent reside. Mas, você não estará indo lá. Apenas que você deseja deixar o seu amigo pequeno pequeno de trás. É muita sacanagem. Está fazendo bem justa a pirata mesmo. Está falando que ele vai ter que se jogar agora. Vai se sacrificar e jogar ali no mar com o tubarão. O tubarão não. Jacaré. Vai, Sora. Basta você acreditar. Você pode fazer isso. Foi o que o Peter Pan falou para ele. E aí, o Sora conseguiu voar no mundo do Peter Pan. Basta acreditar. Certinho. Igualzinho a história. Muito bom. Obrigado, Peter. Ei, não me enlouqueça. Você não pensou que eu ia deixar você e o Tink atrás, você? A partir de agora, a nossa cura ficou mais forte, está vendo? E agora a gente pode colocar o Peter Pan de novo na equipe. Colocar no lugar do Donald. Porque ele tinha saído por causa da Wendy, né? Vamos lá. Olha só. O esquema de voar aqui é basicamente bem semelhante ao mundo da pequena sereia. O bolinha sobe e o quadrado desce. Certo? Isso vai ser muito útil. Mas para atacar os inimigos no chão, vamos ficar no chão mesmo. É melhor. Vamos ficar com o Peter Pan, que é a melhor coisa, né? Por enquanto. Por causa dos drops. Eles paralisaram os inimigos. Olha lá, os drops que vem. Muito bom. Por causa da sorte que a gente tem nos drops. Tem que falar que o Sora também está com isso, eu acho. Não, o Sora está com o Magnetic. Que eu coloquei. Lembra a habilidade Magnetic? Agora os drops ficam vindo para ele. Caso você não esteja voando, é só apertar a bolinha duas vezes. Você pula e aperta a bolinha no ar que ele vai voltar a voar. Tá vendo? Vamos eliminar todos os inimigos aqui. Só isso. Só eliminar todos eles. É bem fácil e divertido. Por isso que eu gosto desse mundo. Acho o ambiente legal. A música legal. Tudo legal. Eu gosto bastante desse mundo. Esse bicho aqui que está voando em círculos. Não estou nem conseguindo acertá-lo. Vocês viram só? Eu rebati o ataque dele. Deu 40 de XP. Só de rebater o ataque dele. Só de defender na hora certa. E esse barco? Ele dá bastante XP. Porém, ele é bem forte também. Cuidado com ele. Tem bastante dano. Olha, ele faz isso. Ele chega. Olha lá. O Pateta está quase indo. Deixa eu curar. Não precisou. Eu ia curar o Pateta? Isso é você, Smee? Você acabou de terminar eles? Sim, capítulo. Eles caminharam o pranque. Cada último deles. Ele foi enganado pelo Peter Pan. Você está preparado para nos esclarecer, você pão de pão? Agora é o seu turno de caminhar o pranque. Esse Peter Pan é legalzinho. Esse da Disney. Eu gostei bastante dele. Agora vai ter uma batalha com o chefe. Vamos eliminar primeiro esses. Olha, dá para vocês focar em só o chefe. Mas eu prefiro eliminar esses bichos aqui. Por mais que eles nasçam de novo. Mas devido a XP que ele dá. E também porque ele atrapalha, tipo, muito. O Pateta se foi. Deixa eu curar o Peter Pan. Pronto. Ganha 120 de XP por eliminar esse barquinho. Vamos eliminar o chefe aqui. Vamos jogar um Wind. Olha lá, aquele barquinho já chegou ali de novo. E esse barquinho que é o perigo. Ele tem muito dano. Pode focar direto o chefe. Se quiser também. Não precisa focar o barquinho lá não. Mas eu acho legal focar ele. Porque ele... Mesmo que ele nasça de novo. A XP que ele dá é muito boa. E eu vou fazer exatamente isso. Vou focar o barquinho. Mais que seja arriscado. Aí, ó. Destruímos uma partezinha do barquinho. Ele já dá XP. Por ter destruído o taverão. Um dos canhões dele. Vamos lá. Não, 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 não. Não me bate não. Eu tentei eliminá-lo antes ainda. Mas não deu certo. O barquinho também dá... Como que é? O 9? HP, né? Pra gente encher. Olha a minha vida. Mas a cura agora tá mais forte. Deixa eu ver se a magia Stop funciona nele. Funciona. Perfeito. Vamos usar Stop no chefão. E bater bastante nele. Só não uso muito Stop. Porque senão eu fico sem mana pra me curar depois. E o dano dele é legal. Olha só. Tô morrendo. Vamos usar o Wind aqui. Não tenho mais mana. Mas ó. Conforme vai batendo no chef. Vai enchendo mana. Tá vendo? E o Pateta se foi de novo. Aí eu fico sem ajuda, né Pateta? Aí não. Deixa eu me curar sempre. Ainda bem que a gente trouxe o boss aqui pra esse lado. Porque aí ele não fica tomando tanto atrapalho. Antes de eliminar ele. Eu vou tentar eliminar esse barquinho. Só pela XP. Espero que o Peter Pan não elimine o chef. Assim eu também ganho mana, ó. Viu? É, não deu pra fugir dele. Quando ele faz isso é muito difícil fugir. Foi. Eliminei. Ainda a gente encheu minha vida. Além de encher um pouco a mana. Aí, agora é só finalizar o chefão. Olha só o tanto de XP que ele deu. 4.000. Vamos ver a animação. A gente jogou ele pra fora. Muito boa essa cena. Conseguimos. Deixa eu ler, moço. Não precisa nem apertar o negócio, sumiu ali a letra. Não deu nem pra tempo de ler. É, Ars Arcanon. Algo assim. Viu? Esse mundo é bem curtinho. É mais os coletáveis que a gente vai pegar mesmo. Sora. Eu ainda não posso acreditar. Eu realmente flui. Espera até eu contar com a Kairi. Eu me pergunto se ela vai acreditar em mim. Provavelmente não. Se você acreditar, você pode tudo, certo? Eu vou encontrar a Kairi. Eu sei disso. Ela falou que tem algo lá na torre do relógio. Olha só que bonito. Essa cena. Tá realmente bonito. Bem fiel mesmo ao filme. Ao filme do desenho, né? Do Peter Pan. Agora a gente está com acesso aí à torre do relógio. Podemos voar livremente, tá vendo? Ó, tem um save ali em cima. Vamos vir pra cá. Pra pegar esse baú. Flare G. Esse relógio aqui a gente vai ter que interagir com ele. Não esse aqui, ó. O que não está meia noite, tá vendo? A maioria ali, meio dia no caso. Está com um horário parecendo meio dia. Esse aqui, ó. Vamos bater aqui. Até centralizar. Deveria ser meia noite, né? Mas beleza. Até ficar... Certinho aqui, ó. Até deixar como se fosse... É meio dia isso, não é? Não é meia noite. Ah, tá. Tanto faz. É meio dia ou meia noite. Conseguimos encontrar. Que rolo. Sabia. Eu já dei spoiler antes porque eu sabia que era isso. Estava muito na cara. E vamos selar este mundo. Perfeito. Conseguimos aí já selar o mundo do Peter Pan. Foi bem rápido até. Eu achei que seria demorado. Olha o Sora lembrando aí do passado dele. Olha o Sora lembrando aí do passado dele. outro senti ela. E o outro senti ela. rip Ah... 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 Foi precozoso trazer ela aqui sem ao menos usar um vaso. Lembre-se, reforçando demais nas ruas escurricas poderia te custar seu coração. Um descanso. Embora sua vida perigou, seu coração não sabia. Quando levamos a princesa do seu castelo, ele aparentemente seguiu-lo aqui através da força de força. Mas não se preocupe, não vai acontecer com você. Ele não é um combate para a sua poder. Sua poder? Sim, a poder que está dentro de você. Agora, filho, é hora de que você se abençoe essa poder e realize seu potencial completo. Peter, você realmente vai voltar para a Neverland? Eu tenho medo, mas podemos nos ver em qualquer momento. Tanto que você não se esqueça sobre a Neverland, por isso. Oh cara, ela está se abençoe de novo. Me faça um favor. Veja por ela para mim, por favor? Sim. O que? Conseguimos sumonar a Tinker Bell, que vai ser um ótimo Summon para a gente. Poder, habilidade de voar e uma espada. Olha só, temos um save aqui. Opa, só quero descer aqui. Desce Sora. Vamos ver aqui o equipamento dele. Olha, melhor, bem melhor. 33 e ainda dá mais MP. Ótimo, vou ficar com essa mesma. E as habilidades, vem aqui no Share, que é a habilidade de todos os três juntos. E Glide, para ter um voozinho. A gente agora meio que pode voar. Deixa eu ver se o Sora tem algum AP para alguma coisa a mais. Não tem nada, coitado. Peter Pan. Goofy. Goofy tem o Cheer também, olha só que bom. Coisa que o Sora também tem. Tornado. Deixa eu ver o que eu coloco. Eu vou colocar... Tornado. Eu vou colocar o Cheer no Pateta, por causa do negócio lá de Summon. Olha, Leaf Bracer para o Donald. Vamos colocar. Ótimo. Esse Leaf Bracer aqui, ó. Stop enemies from breaking curability. Ah, não sei o que que é. Não entendi nada. Esse aqui é para salvar. Deixa eu ver se alguma dessas portas agora está acessível. Se eu não me engano, elas servem para o horário. Dependendo do horário, a gente consegue uns itens legais. Vamos primeiro sair desse mundo e entrar aqui de novo para ver. Acho que vai estar liberado alguma coisa aqui. Goofy Ship. Eles vão ter aí o diálogo deles. Conseguimos aí o troféu Pixie Dust. Está falando sobre o torneio no Hércules. Que está tendo, né? Vamos lá. De novo no normal drive. Vamos entrar no mundo do Peter Pan novamente. Clock Tower. Chegamos aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos examinar esse aqui. Olha o que que a gente ganhou. De 12 horas. Open door. Mega alixir. Viu? E vai dar outras coisas também isso aqui, hein? Deixa eu ver o nosso tempo de jogo. 13 horas. Acho que é por causa disso. Mas enfim. Agora vamos sair daqui para Goofy Ship. Vamos vir novamente aqui. Só que dessa vez, para pegar alguns itens que ficou faltando, né? Ship Hold. Vamos aqui. Pegar algumas coisinhas que ficou faltando, né? Entrar nessa porta. Agora nós podemos voar, lembra? Vamos só eliminar todos os inimigos aqui para pegar os baús que tem aqui. No mundo do Peter Pan a gente pode voar com mais... Não era para ter vindo para essa porta. Foi sem querer. Estava eliminando os inimigos e acabei aparecendo aqui. No mundo do Peter Pan a gente pode voar com mais eficiência, ó. Tá vendo? Nos outros mundos a gente vai ter Glide, que não é exatamente voar. É só um planar. Que vai ajudar bastante também em muitas áreas. Essa trinite amarela não dá para pegar. Agora que a gente pode voar, a gente vem aqui em cima e pega esses baús. Papyrgyp. A esquerda aqui é da nave. Câmera que não está muito legal. Tem outro baú aqui, ó. No outro canto. E mais Dálmata. Olha só que legal. Caia non Sura. Tá difícil aqui. Eu tô tendo um pouquinho de briga com a câmera. Agora, opa. Agora a gente vem aqui de novo. Nessa sala a gente já havia vindo. Aí a gente desce. Desce, Sora. Vai subir pelo outro lado. Agora que nós temos o poder de voar. Vai ficar mais fácil. Eliminar todos esses inimigos aqui. A gente tem acesso agora a uma área que a gente não tinha. Lembra que a gente havia subido por aqui, ó? Então, agora a gente vai subir por esse ladinho aqui, ó. Que não dava pra subir antes. Viu só? Chegamos numa nova área. Na verdade a gente já tinha vindo nessa área. Só que a gente só conseguia vir nela através do... Peraí, não era aqui que era pra eu vir. Volta, Sora. Através da sala lá do capitão, né? Vamos subir a escadinha. Agora a gente vem por aqui, ó. Nessa porta. Aqui tem inimigos. Deixa eu eliminar todos pra não atrapalhar. Pra gente pegar umas coisinhas secretas aqui, né? Não dá pra pegar com eles aqui. Aqui não adianta eu jogar eles pra fora que eles simplesmente respawnam aqui. Então, ó. Vamos eliminá-los de uma vez. Basicamente aqui vai ficar faltando somente a Trinity Amarela. Que a gente vai ter acesso mais pra frente. Esses bichos voadores conseguem voar muito rápido. Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Cadê? Será que vai aparecer mais depois desse? Olha só, subi de nível. Max HP, perfeito. Agora eu tô com HP maior. Olha eles ali, ó. Eles não terminam. Não demora mesmo pra matar. Eles vão aparecer, mas é bom que isso aqui dava 100 XP. Bater bem na hélice desse bichinho aqui. Como que ele consegue continuar voando com a hélice ainda detonada? Vocês viram só? A gente vai quebrando um pedaço do barco, vai ganhando XP. Mas quando ele miner ele por completo, ganha mais XP ainda que a XP total dele. Legal, porque ele dá bastante XP mesmo. Esse bicho aqui tá me trollando. A melhor coisa é fazer pra jogar stop nele. Mas como eu não tô com stop no atalho, até ficar procurando. Foram-se todos? Acho que sim. Agora a gente vai pegar os baús. Vamos subir. Ó, tem um baú. Acho que é aqui. Se não é aqui, é do outro lado. Aqui, ó. Aí, achei que eu ia cair. Acho que era só esse baú que tinha aqui. Borixalcum. Perfeito, né? Aqui em cima não há nada. E aqui só tem baús que não dá pra pegar, ó. Viu só? Aqui tem uma trinite branca. Mais pra frente a gente vai ter acesso. E é isso aí. Acho que a gente já pegou todos os baús aqui. A gente não explorou tudo, né? Porque é inútil a gente querer explorar agora, já que não tem as trinites. Mas. Deixa eu vir aqui. Procurando o save. Pra sair desse mundo. Achei. Aqui está o save. E agora a gente sai do mundo. Gumship. Yeah. Próximo mundo que a gente vai ir. Claro que é do Hércules. Pra participar do torneio. E atualizar isso aí já de uma vez. Do torneio do Hércules. E a gente vai deixar pro próximo vídeo. Que isso aqui já passou dos 30 minutos. Aí fica muito puxado, né? Olympus Coliseu. Eu vou chegar até aqui. Só pra salvar. Dar aquela salvada básica. Mas antes, ó. Eu parei no nível 40. Olha que bom. A gente estava no 37, se eu não me engano. Por causa do chefões e tudo mais. Parei no nível 40. Com o Sora conseguimos arma nova e tudo mais. O Pato Donald. Tá no 38 e o Pateta no 41. É sempre assim. Em todos os jogos de lei. O Pateta sempre vai estar na frente. E não sei porquê. Mas beleza. Eu vou salvar. Foi até fácil esse mundo. Foi de boa. Foi tranquilo. Deixa eu ver em qual desses dois que eu salvo. Neste aqui. Beleza. E é isso aí. Vamos ver agora a quantidade de troféus que nós ficamos. Conseguimos um troféu aqui. Que também faz parte da história. Por ter selado o mundo do Peter Pan. Tá carregando. Conseguimos. Pixie Dust. Pixie Dust. É isso aí. Então. É isso aí galerinha. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele like maroto. Pra estar ajudando cada vez mais o canal. É só um cliquezinho. De graça. Rápido. Não custa nada. E me ajuda muito. Comentem aí. Deixem nos comentários. O que vocês acham que pode estar melhorando nos vídeos. O que pode estar. O que pode manter. Se vocês estão curtindo ou não. Se está tendo alguma coisa diferente. Errada. Que vocês não estão gostando. Pode deixar nos comentários aí. Porque sem opiniões. Eu acabo fazendo sempre o do mesmo. Então se tiver alguma coisa ruim. Não tem como reparar. Preciso da opinião de vocês. Beleza. Deixem nos comentários. Os jogos que vocês querem que eu faça mais detonados. Porque eu estou pegando o voto da maioria. Os jogos mais pedidos. E estou fazendo o detonado deles. Inclusive. Que NoHard foi um dos mais pedidos. Por isso que eu estou fazendo ele. E é isso aí. Viu. Valeuzaça por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.